O que é uma câmera térmica? Pois bem, a câmera termográfica possui um sensor que possibilita visualizar o espectro infravermelho termal, também conhecido como TIR, garantindo uma visualização do até então invisível. Com essas câmeras é possível identificar qualquer objeto através da sua energia térmica ou basicamente através da sua temperatura. E qual a aplicação de uma câmera térmica em painéis solares? Com a curva ascendente dos parques solares surge a necessidade de inspecionar os mesmos com agilidade e precisão. Enquanto a inspeção manual de um pequeno sistema fotovoltaico pode levar dias ou meses, uma inspeção termográfica aérea de centenas de hectares, incluindo análise de defeitos de nível da célula do painel, pode ser realizada em poucas horas ou dias. As câmeras térmicas ajudam a medir a temperatura, detectar anomalias com precisão, facilitando a inspeção, simplificando a conclusão de uma análise qualitativa, permitindo a visualização rápida de diferenças de temperatura, identificando possíveis deficiências. Basicamente, as identificações termais em painéis solares são de diferenças em pontos quentes que podem identificar um problema que precisa ser corrigido, podendo ser uma pequena célula com defeito ou um problema maior, com uma stringa inteira danificada. É importante identificar esses problemas, pois eles podem degradar significantemente a eficiência da instalação e normalmente é algo simples que pode ser corrigido, como uma conexão ou um cabo com defeito. Porém, é difícil de identificar sem uma imagem termal aérea. Agora que você já sabe o que é termografia e como ela funciona nos parques solares, comenta aí como ela pode te ajudar. Compartilha com seus amigos que trabalham com painéis solares, eles também podem se interessar pela agilidade dessa identificação. Deixe seu like para validar o seu conhecimento e ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas. Até a próxima!